O Cine Santa, pra mim, é cultura e cidadania através do cinema. O diferencial do Cine Santa é que ele foi primeiro sonhado, depois ele foi muito bem planejado, estudado, como um estudante estuda 4 anos de faculdade e no final apresenta sua tese. Então, eu estudei minuciosamente esse projeto, pra que ele pudesse dar certo, já que eu não era empresária, eu não tinha dinheiro, eu tinha só a vontade e o sonho. Eu participei de um projeto, de uma ONG chamada Iniciativa Jovem, há 12 anos atrás. Eu estava no limite da idade permitida, porque era pra jovens, e era um projeto implantado em Santa Tereza, buscando o desenvolvimento sustentável do bairro. Então, as inscrições eram pros moradores do bairro, jovens moradores, e eu me inscrevi. E o objetivo do projeto era que cada jovem trouxesse pro bairro uma ideia de um negócio sustentável. E eu, na época, trabalhava numa videolocadora, há muitos anos, já tinha uma ligação com essa coisa do filme, do filme de arte. E aí eu pensei, nossa, Santa Tereza não tem um cinema, poderia então desenvolver um projeto pra trazer um cinema pra Santa Tereza. E aí participei durante um ano de oficinas, de capacitação, e no final de um ano, o meu projeto, que se chamava Cine Santa Tereza, ganhou como o melhor projeto empresarial sustentável. E aí eu me empolguei, achei que então era realmente um projeto viável, e com a assistência desses profissionais do programa, eu escrevi o projeto definitivo, e começamos a buscar no bairro parceiros que pudessem nos ajudar, a mim e ao meu marido, que na época era o meu sócio e ainda é até hoje, a implantar o projeto. E aí a gente começou como um cineclube na igreja, que foi o primeiro espaço que abriu as portas pra gente trazer o cinema pra Santa Tereza, e ficamos dois anos fazendo projeções semanais, todo domingo, dentro da nave da igreja, a gente colocava a tela no altar da igreja, e foi um cineclube muito prestigiado pelo bairro, a gente tinha sessões com 80, 100 pessoas sentadas nos bancos da igreja, e era um projeto que começou assim inusitado, então esse já foi o primeiro marketing importante do Cine Santa. Cine Santa. Durante esses dois anos de funcionamento de cineclube semanal, a gente foi criando um público, um público que nunca teve cinema no bairro, até houve um cineclube, porque sempre foi um bairro de muita formação cultural, então tinha um cineclube aqui, outro ali, durante todos os anos, é um bairro muito antigo, mas efetivamente um cineclube com esse funcionamento semanal, o Cine Santa foi pioneiro, então a existência do cineclube eu computo como a existência do projeto, então o projeto saiu do papel na igreja, e hoje aqui nesse espaço, que é o espaço definitivo como sala, como uma nave de exibição cinematográfica, há oito anos. Aí veio essa nossa necessidade, já que a gente não tem patrocínio, nunca teve, a gente vive exclusivamente do valor do ingresso, do ingresso pago na bilheteria, a gente precisava que o morador continuasse frequentando o cinema, como ele já fazia no cineclube, que era uma vez por semana, e que ele passasse a frequentar mais, porque o cinema começou a funcionar todos os dias. Então a gente fez esse, a gente arrebanhou o bairro, criou o Clube de Amigos do Cine Santa Tereza, que é um clube exclusivo para os moradores do bairro, aí o morador vem, se cadastra, ele ganha uma carteirinha e ele passa a pagar meia, durante um bom tempo foi até acima da meia, foi 60% de desconto, e hoje ele paga meia sempre. Então o clube é o sócio do cinema, somos mais de 10 mil, hoje acho que são 13 mil moradores cadastrados, contando comigo e eu digo que somos os sócios, são 13 mil e não sei quantas pessoas sócias desse negócio. Eu vi vários, vi, não sei se eu me lembro, vi Avatar, eu vejo muito, que aí passa muito filme nacional, e para mim, que tem dificuldade de ler, o filme nacional para mim é melhor, ou então o duplado, e eu fiz vários filmes já. É como você ter um espaço que, claro, hoje eu tenho as despesas de todo negócio, mas a gente está sempre, as pessoas que trabalham conosco têm essa noção de que é um negócio pequeno, é uma microempresa, é uma empresa cultural, e é uma empresa que é independente, até o fato de a gente não ter patrocínio nos dá essa independência, da gente escolher o conteúdo, e a gente escolhe o conteúdo pelo, principalmente pela nacionalidade, o cinema nacional é a nossa predileção, é a nossa vocação, a gente tem as portas abertas para o cinema, e a produção do Brasil cresceu muito na última década, e junto com ele vem essa criação de um cinema de rua, que é muito importante, porque ele não exclui, como o shopping normalmente exclui, tem seguranças, tem portas, tem andares, tem elevadores, é um cinema de rua, aberto, e aí eu acho que é uma porta a mais aberta para o cinema nacional, principalmente aquele que não é o cinema de grande massa, o cinema nacional de arte, um cinema menor, também independente. O cinema nacional de arte, um cinema nacional de arte, um cinema nacional de arte, e esse espaço da cinegaleria foi também porque a gente está inserido num bairro, eu moro aqui há 16 anos, conheço o bairro muito bem, conheço os artistas do bairro, é um bairro com a vocação artística, a vocação cultural, e a gente percebeu, o nosso público tinha 70% de artistas, de intelectuais, de profissionais liberais, e a gente pensou, tem um espacinho aqui, então vamos também absorver, já que a gente tem esse espaço cedido pela prefeitura, vamos colocar um espaço para que os artistas possam também colocar os seus trabalhos, e a gente linkar o cinema e artes plásticas, fotografias. É, é bem interessante porque você proporciona que o bairro conheça o seu trabalho, que as pessoas que você conhece no dia a dia saibam o que você está fazendo, e pessoas do mundo inteiro, porque Santa Tereza recebe gente de tudo quanto eu vá. Então, assim, e principalmente porque o cinema faz parte da vida do bairro, então fazer o bairro participar da vida do cinema, com arte e com esse diálogo, eu acho bem generoso e inteligente da parte do cinema. É, eu vi que o espaço estava aberto e comecei a visitar algumas exposições, o meu trabalho já estava em andamento, e aí eu já tinha oferecido. O Adil me disse que só pelo fato de ser artista e morar no bairro já estava aprovado. É uma janela aberta, né, para o mundo, claro, porque é um cinema que mostra filmes, com muitos filmes que estão fora do circuito e que geralmente a gente não vê nos outros cinemas. Além de o morador ter uma possibilidade de pagar um pouco menos e vir mais ao cinema, porque está perto de casa também. É muito bom. Eu, como eu moro aqui há bastante tempo, há 17, 8 anos, eu nunca imaginei que Santa Tereza ia ter um cinema. Geralmente era na Cinelândia, tinham vários cinemas, e antigamente ia ao cinema, era um programa. A gente se vestia direitinho, saía com a namorada, depois ia fazer um lanche, era um programa mesmo. Tinham filas, filmes famosos formavam filas. Depois, com o DVD, né, hoje em dia, os cinemas foram reduzindo. E chegou ao ponto de aqui ter um cinema também. Cara, a importância do cinema aqui em Santa Tereza é tal, porque, tipo assim, é um espaço de lazer que nós temos aqui, né, fora os bares que tem música ao vivo e tal, essas paradas assim. E o Cine Santa, pra mim, tem maior importância. Já assisti vários filmes aí, e o que mais me marcou foi o Palhaço, que eu vim ver aqui, e achei maneiro. E agora parece que está em cartaz também do Passinho, não sei se já saiu, como eu estava querendo ver, ainda não tive oportunidade, mas, assim, é um espaço bacana, que tenho certeza que é importante pra toda a comunidade isso aí, do Cine Santa. E agora parece que está em cartaz também do Cine Santa. E agora parece que está em cartaz também do Cine Santa. Obrigado.